O adestramento canino consiste basicamente em oferecer controle total, controle sim, controle. Tem gente que dói o ouvido, não aguenta escutar. Controle total do cão em diferentes situações. Ora, eu trouxe pra dentro da minha casa, eu não trouxe um filhinho bípede, eu trouxe um predador pra morar comigo. Um predador carnívoro. Então vamos lá, é oferecer o controle total, oferecendo conforto ao seu dono e integrando o cão ao âmbito familiar. Podemos considerar o adestramento não apenas aquele tipo que encontramos facilmente na internet, onde os cães mostram sua grande destreza e habilidades incríveis, como os cães de competições oficiais de adestramento ou até mesmo cães de show de adestramento, onde mostram suas habilidades circenses. Mas até mesmo em um simples ato de obedecer um vai pra lá ou um vem pra cá, vem aqui, nós já encontramos o adestramento aí. Um cão, em sua rotina diária, em simples situações em que ele for requisitado por seu dono a acatar uma ordem, seja ela qual for, e obedecer prontamente já está ocorrendo, ou melhor até, já ocorreu um adestramento. Mesmo que você não tenha adestrado, se ele te entende dessa forma, já ocorreu. Porque lembra o que é adestramento? Vou voltar aqui só pra lembrar você. É fazer com que fique hábil para realizar determinada ação. para realizar determinada ação. Obrigado.